Bom dia, meu nome é Suana Ismail, sou residente do segundo ano do programa de residência da Cardiologia Pediátrica da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança, São José do Rio Preto São Paulo. Hoje nós vamos estar abordando o artigo Reduzindo Mortalidade e Infecções Após Cirurgia Cardíaca Congênita no Mundo em Desenvolvimento. É um artigo de 2014, foi aceito em maio de 2014, publicado em outubro de 2014 na revista América Academia of Pediatrics. Inicialmente, na introdução, ele traz que apenas 7% da população tem acesso à cirurgia cardíaca congênita. Essas anomalias, elas são responsáveis como oitava principal causa de morte em crianças. Ele traz que os países em desenvolvimento, ele possui recursos limitados e alta morbidade e mortalidade. 90% dos nascimentos das cardiopatias são nesses países que têm esses recursos limitados. Então, foi criado o Colaborativo Internacional de Cirurgia Cardíaca Congênita nos países em desenvolvimento. Foi visto que faltavam dados de referência para avaliar esses serviços que operam cirurgia cardíaca. Então, por isso foi criado o IQRC em 2007, por representantes do Boston Tidro Hospital e ONGs, com o intuito de preencher essa lacuna para estar avaliando os serviços de que operam os países em desenvolvimento que fazem cirurgia cardíaca. Então, participaram entre 2010 e 2012 28 locais em 17 países, 28 centros, e estavam enviando os dados para o IQRC. E o objetivo era ver a mortalidade hospitalar, infecção grave, mortalidade em 30 dias nesses centros, além de determinar os predetores do paciente, ver o status antes da cirurgia e depois da cirurgia, além de implementar melhoria de qualidade e estar colaborando com esses programas em países em desenvolvimento, os países desenvolvidos estarem colaborando com os países em desenvolvimento, visando redução de mortalidade. Na tabela 1, ele traz os centros que participaram, a localização, a gente pode ver que, desde Índia, México, inclusive o Hospital de Base, que é São José do Rio Preto, que participou nos três anos de 2010, 2011 e 2012. Os métodos. Foi feito uma criação de banco de dados para coletas, onde os centros, eles enviavam com o objetivo de avaliar a mortalidade hospitalar em 30 dias, infecções de sítio cirúrgico e sepsis bacteriana. Além disso, foi visto outras características dos pacientes, como o status pré-operatório, as variáveis necessárias para estar classificando para o RATS1. E ele traz essa figura 1, como que a gente vai implementar para ter uma melhoria de qualidade na redução de morte. Então, o objetivo é redução da mortalidade em 30 dias após cirurgia cardíaca congênita. Como que a gente vai fazer isso? Ele traz três pontos-chave, que é a prática pré-operatória seguro, a redução de infecção de sítio cirúrgico e bacteremia, sepsis, e um time com bom embasamento para estar atuando diante desses pacientes. E como que a gente vai criar estratégias para isso? Para a gente ter uma prática pré-operatória segura, a gente pode estar lançando um monte de checklist para estar ajudando a ter essa prática pré-operatória segura. Para reduzir a infecção do sítio cirúrgico, a sepsis, ele foca na questão da higiene das mãos para todos os que vão ter contato e cuidado com esses pacientes. E a prática baseada no time, ele traz que há um empoderamento da enfermagem, a comunicação clara entre a equipe. Foi feito módulo de aprendizado com esses centros cirúrgicos, abordando esses três pontos chaves, para eles estarem implementando esses pontos chaves. Então, através de webinars, era online com esses centros que participaram, era feito lista de verificação de segurança cirúrgica, higiene das mãos, comunicação clara, sempre abordando esses três pontos chaves. Aqui ele traz o checklist, para a gente estar vendo da cirurgia cardíaca, para estar para esses centros que participaram do estudo. Então, antes da indução, para a gente estar avaliando o circulante anestesista, a identificação do paciente, confirmação de alergia, onde que vai operar, durante a incisão da pele e depois, desde esse paciente, desde a indução, até o momento em que esse paciente vai ser transferido para a UTI. Então, esses centros tinham que implementar esse checklist, para depois acompanhar, ver como que ia ficar a redução de infecções ou mortalidade. Então, foi avaliado mortalidade hospitalar, mortalidade em 30 dias, infecção de sítio cirúrgico e sepsio bacteriano. Foram enviados 15.049 casos de cirurgia cardíaca desses 28 centros, sendo que 15 aderiram em 2010, porém um foi retirado, ficando 14, 7 aderiram em 2011 e 6 aderiram em 2012. Na tabela 2, ele traz alguns dados demográficos dos pacientes, como a idade, o momento da cirurgia e o gênero. Então, a gente vê aqui, total de casos 15.049, correspondendo a 100% dos casos. A gente vê que a maioria dos pacientes tinha uma idade entre 1 a 17 anos de idade, então 54,1%, e uma minoria, 6,4%, tinha uma idade menor igual a 30 dias, ou seja, eram os recém-nascidos. Além disso, ele traz o gênero, que é um pouco a mais, era um do gênero masculino, 55,7%. Na tabela 3, ele traz o status pré-operatório desse paciente, e além disso, ele traz a classificação de risco pelo RACS. Então, se a gente vê aqui, aparência nutricional, 25% dos casos, eles tinham um estado mal nutricional, que é um número significante. Um quarto tinha esse estado mal nutricional. A gente sabe que o nosso paciente cajopata, o status nutricional no momento da cirurgia é muito importante. Além disso, quando a gente vê o peso na curva do percentil, a gente vê que 52,3% dos pacientes estavam abaixo do peso, abaixo do percentil 5. Então, mais da metade dos pacientes tinham um peso abaixo no momento da cirurgia. Poucos pacientes, foi realizado procedimentos pré-operatórios antes, então, 94,6% não tinha nenhum procedimento anterior no momento da cirurgia. A mediana do peso, no momento, foi de 8,2 quilos, variando, ele traz de 0,1 a 139, e a altura de 74 centímetros. Discutindo com o doutor Moacir, foi aqui que a gente ficou em dúvida, questionamos esses dados, porque como que opera uma criança de 100 gramas a 139 quilos? Só para a gente ficar aí de olho. Além disso, a categoria do RACS 1, a maioria dos pacientes estavam entre RACS 1, 2 e 3, sendo que 48,2% eram classificados no RACS 2 e a minoria dos pacientes estavam no RACS 5 e 6, de 0,1% no RACS 5, 0,5% no RACS 6. Então, a maioria dos pacientes estavam entre RACS 1, 2 e 3. Os resultados pós-operatórios nesses pacientes, pós-cirurgia, então, a mortalidade hospitalar não ajustada, isso não ajustada quer dizer que a mortalidade no geral, sem classificar doença, sem saber o que era, foi de 6,3%, a mortalidade não ajustada, a gente não sabendo o que era, qual doença que era, englobando o todo. Infecção de sítio cirúrgico foi presente em 2,1%, 312 números de casos. A sepsis bacteriana, somente em 5,5% dos casos. E quando a gente vai olhar pelo risco do RACS, a mortalidade, a gente vê que os pacientes que eram RACS 1 tiveram uma mortalidade de 1,5%, enquanto os pacientes que eram RACS 6 e 5, que são pacientes com cardiopatias congênitas mais graves, RACS, essa mortalidade já subiu de 51,1%, indo de 40% a 62%. Quando ele traz esse modelo ajustado pelo RACS na mortalidade intrahospitalar, ele compara, então, ele traz aqui o RACS 1, o nosso RACS 1, ele é o grupo controle, então, a gente vê que ele aqui é 1, então, ele sai comparando RACS 2 com RACS 1, RACS 3 com RACS 1, então, quando a gente compara o RACS 2 com RACS 1, a gente vê que esses pacientes têm 1,4 vezes mais chance de morte do que os pacientes do RACS 1. Então, é um intervalo de confiança que não contém o 1, um valor de P menor que 001, então, foi significante. Quando ele compara os pacientes do RACS 5 e 6 com os pacientes do RACS 1, que é o nosso grupo controle, a gente vê que a chance de mortalidade foi de 35,8 vezes mais nos pacientes que eram RACS 6, 5 e 6, do que os pacientes que eram o RACS 1. Quando a gente vê a idade no momento da cirurgia, os pacientes, a nossa grupo controle, aqui sempre o 1, lembrando, de 1 a 17 anos de idade, quando ele compara crianças com menos de 30 dias de vida com crianças que tinham mais de 1 ano e menores de 18 anos, a gente vê que esses pacientes tinham duas vezes mais chance de morte do que outros pacientes que tinham acima de 1 ano de idade. A prematuridade também, a gente vê que bebês que são prematuros no momento da cirurgia, comparando com bebês que não são prematuros, tem 0,5 chance mais de morte do que bebês não prematuros. Então, a gente vê também que não teve diferença, a gente vê que aqui o odds rate de 1, o intervalo de confiança nosso contém 1 e deu um P maior que 0,05, não houve diferença entre pacientes que foram submetidos a uma cirurgia com múltiplos procedimentos cardíacos do que aqueles pacientes que foram submetidos a só um procedimento. Então, não teve diferença significante comparando esses dois grupos. Aqui ele traz a mortalidade e a infecção, SMR significa taxa padronizada de mortalidade e SIR significa taxa padronizada de infecção, que são os centros que contribuíram de 2010 a 2012. Na primeira linha, são todos os centros que contribuíram, então ele é o nosso grupo controle. Então, quando a gente compara o ano de 2011 com o nosso controle, que é 2010, a gente vê que houve uma redução de 29% na chance de mortalidade de 2011 para 2010. E quando ele compara 2012 com 2010, a gente vê que essa chance de mortalidade foi 24% menor no ano de 2012. Os centros que contribuíram, esses sete centros que contribuíram com as informações entre 2010 e 2012. Novamente, tendo 2010 o nosso controle, comparando 2011 com 2010, houve uma redução na taxa padronizada de mortalidade de 15%, enquanto 2012, comparando com o ano de 2010, teve uma redução de 20% na taxa de mortalidade. Ou seja, a implementação daquelas pontos-chave foi impactante no resultado da taxa da mortalidade. Agora, abordando a questão da infecção, novamente, todos os grupos, todos os centros, sete centros que enviaram de 2010 a 2012, os quatorze centros que contribuíram de 2011 a 2012. Então, 2010 é o nosso controle. Quando a gente compara os quadros de infecção de 2011 para 2010, a gente vê que teve uma redução de 35%, comparando 2011 com 2010. Quando a gente vai para 2012, a gente vê que teve uma redução também de 2012 para 2010, 47% menos chance de risco infeccioso. Então, o EQS traz que, nesses três anos, foi possível ver um impacto das implementações das medidas, tanto na taxa de mortalidade, quanto na taxa de infecção. Então, classificando o nosso artigo, quanta característica intrínseca? Ele é um estudo quantitativo, porque ele fez números, ele fez análise de dados. Quanto à característica do ambiente? É um estudo de campo, ele foi em busca de dados, descreveu esses dados, fez levantamento desses dados. Quanto à característica da temporalidade? Então, ele é um estudo transversal, ele não acompanhou esse paciente longitudinalmente, ele foi lá atrás, em busca de dados, um estudo contemporâneo, porque assim que ele foi feito em 2013, ele já foi publicado em 2014, então foi próxima a publicação do estudo. E quanto à finalidade, a gente viu que ele é um estudo de prevalência, ele traz a porcentagem de prevalência, nas tabelas, e também ele quis avaliar o prognóstico da implementação daqueles três fatores-chave que nós falamos, no impacto na taxa da mortalidade e o impacto na taxa de infecção. Obrigada. Bom dia a todos, novamente. Sou Moacir Fernandes de Godói, responsável pela avaliação metodológica dos artigos dentro da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. E vamos hoje conversar sobre esse artigo publicado no Pediatrics. Um artigo, apesar de já ter algum tempo, é extremamente relevante pelas informações que ele contém e a alta contribuição que dá para os serviços. como já foi falado, destacaria pouco, tem poucas coisas para destacar a metodologia, mas uma das mais importantes é relacionada ao preenchimento de banco de dados. Então, vocês veem que nesse segmento aqui da tabela 3, ele apresenta a mediana dos valores e a porcentagem ou intervalo de variação desses valores. Então, no peso em quilos, está uma mediana de 8,2 quilos. E aí foi ressaltado de 0,1 quilos a 139 quilos. Então, seguramente existe uma má informação. Mesmo a pessoa com 17 anos que fosse lá no extremo, pouco provável que tivesse os 139 quilos, mas o mais absurdo é os 100 gramas. Não existe um ser humano vivo, submetido a uma cirurgia com 100 gramas. Outra coisa, a altura. Veja a altura em centímetros. A mediana foi 74 centímetros, que é bem coerente, mas variando de 10 centímetros, a quase 2 metros. Então, até que esses 2 metros podia ser aquela pessoa com 139 quilos, mas 10 centímetros é impossível. Como é que vai ter uma criança com 10 centímetros? Hematócrito. Veja, hematócrito 37% de mediana. Relativamente alto. Mas veja, variando de 1,3, como é que o hematócrito vai ser 1,3? Como é que ele vai ser 99? Então, um hematócrito de 1,3 seria água pura. Até 99 seria uma pasta total, um sangue, uma pasta de hemácia. Impossível, não existem esses valores. Saturação de oxigênio, 95 de mediana. Tudo bem. Mas 4? Como é que pode ter 4 de saturação? Então, a informação do banco de dados é extremamente relevante. Quando sai publicado, o revisor tem que ser atento a isso. Como o doutor Braille falava, as 13 badaladas do relógio. O relógio tem que dar 12 badaladas. Se ele der 13, você perde a confiança em todo o resto. O que quer dizer 13 badaladas? Se errou aquela, pode testar tudo errado. Então, teria que rever todo o banco de dados. Pode ser um valor errado. Em vez de 4, seria 40. Tudo bem. Podia ter 40% de saturação. Mas foi um caso só? Ou foram vários? Dos 1.500, será que teve 100 casos errados? Então, sempre prestar muita atenção no preenchimento de dados. Os outliers. Os outliers são os números absurdos. Ou muito baixos ou muito altos. Tem três motivos para um outlier. Você digitou errado. Então, aqui no caso, seria 40. Digitou 4. Dosou errado. O aparelho estava errado. Está escrito 4 no resultado. Mas o aparelho dosou errado. Então, tem que rever o aparelho. Ou é um outlier mesmo. Não no caso de 4. Mas, às vezes, podia ter uma doença específica ali que mudasse um valor para um valor muito acima, muito abaixo do normal. Então, a gente, quando vê um número absurdo, tem que ver. Digitou errado. Dosou errado. Dosou errado. Ou é realmente um outlier. Aí você decide o que fazer. Então, mensagem importante. Vigiar rigorosamente o banco de dados. Outra coisa. Os conceitos de risco e odds. Esse trabalho tem hora que ele trabalha com risco, tem hora que ele trabalha com odds. A interpretação tem que ser bem atenta. Veja a diferença de risco e odds. Risco é a mesma coisa que probabilidade. Odds é a mesma coisa que possibilidade ou chance. Então, sempre que falar odds, eu estou falando de chance e possibilidade. Quando eu estou falando de risco, eu estou falando de probabilidade. O que é matematicamente uma probabilidade ou risco? É o número de coisas que acontecem, por exemplo, P, sobre o total de coisas que tem, o P mais Q. Então, eu tinha uma quantidade de P mais Q de pacientes. Dos P mais Q, P morreram. Então, a probabilidade de morte é o P dividido pelo P mais Q. A chance, não. A chance é odds ou possibilidade. É morrer sobre não morrer. Ter infecção sobre não ter infecção. Então, no denominador, não tem um total. Eu tenho o complemento. Então, se de 100 casos, 10 morrem, a chance de morrer é 10 sobre 90. 10 que morrem, 90 que não morrem. O risco de morrer é 10 sobre 100. 10 morrem sobre o total que teria para morrer. Então, no gráfico que a gente usa, nas tabelas de contingência, é sempre assim. O grupo na primeira linha está o grupo exposto, na segunda linha o grupo não exposto, na primeira coluna o evento, na segunda coluna o sem evento. O risco, veja, risco absoluto do grupo exposto aqui seria A, número de casos expostos que tiveram evento, dividido por A mais B, que é o total. O risco absoluto do não exposto seria C, que são os que tiveram evento do grupo não exposto, dividido pelo total, C mais D. Então, isso é risco, risco absoluto. Agora, o que é odds? O que é odds? Odds é chance. Então, a tabela é a mesma, só que o cálculo matemático, então, a chance do caso ter sido exposto em relação a não ter sido exposto é A sobre C, não entra total. Então, no odds nunca entra o total. É ter sido exposto sobre não ter sido exposto. Então, o caso aqui, a odds do grupo caso é A dividido por C. A odds do grupo controle é B dividido por D. Então, quando faz a relação, relação risco relativo, seria o risco absoluto do exposto, que a gente já viu que é A sobre A mais B, o que acontece sobre um total, dividido pelo risco absoluto do não exposto, que é C sobre C mais D. Isso aqui é risco relativo. Um risco absoluto dividido pelo outro risco absoluto. Se lhe der em torno de 1, por que não pode ter o 1 no intervalo de confiança? Porque se der 1, é porque o numerador é igual ao denominador. Se der maior que 1, é porque o risco no grupo exposto foi maior que o risco do grupo não exposto. E vice-versa. Se der menor que 1, o risco absoluto do exposto foi menor que o risco absoluto do não exposto. Então, aqui, no caso, ele usou esse SMRS, que é a mortalidade, a taxa de mortalidade observada naquele ano. Então, isso é risco. SMR é risco. Na tabela 6, por isso que a gente vê, como a Suami falou, que houve uma redução do risco de 29% no grupo agregado. Então, por quê? Comparou 2011 com 2010, se o padrão é sempre 1, então, quanto que o 2011 foi diferente do 2010? Ele deu abaixo de 1. Quanto abaixo de 1? 29%. Foi significante? Foi. Porque não há cruzamento do número 1 dentro do intervalo de confiança. quando separou só os sete centros que participaram dos três anos, comprova também que 2011 reduziu, houve redução do risco, e 2012 também. 15% em 2011, em relativo a 2010, e 20% em 2012, em relação a 2010. aqueles 14 centros que só tinham dois anos, é claro, eu não tenho 2010, então, comparou 2012 com 2011. 2011 passa a ser a base de 1, e 2012, em relação a 2011, houve uma redução de 20%, porque está 0,8%. Significante, porque não cruza o número 1. Com relação à infecção, é a mesma interpretação. houve redução de 35% e 36% nos sete sítios e 23% nos 14 centros. Quando ele passa para essa outra análise comparativa, veja que agora é odds. Odds. Então, odds é chance. Odds ratio é chance relativa, ou razão de possibilidades. O jeito de ler, agora é diferente. Aqui a gente não lê que o risco 2 tem 2,4 vezes mais chance do que o RACS 1. Não é que o RACS 2 tem 2,4 vezes, ou seja, 1,4 vezes mais chance do que o RACS 1. Aqui tem que ler assim. Quem morre, os pacientes que morrem, tem 1,4 vezes mais chance de ter sido do RACS 2 do que do RACS 1. Você não está vendo o risco, não está indo do 1 ou 2 para o evento. Você está tendo o evento e quer saber se eles eram 2 ou 1. Esse detalhe que tem que ver. Quando você está falando de risco, o fator de risco vai causar morte. Quando está falando de chance, a morte estava associada ou não com o fator de risco. Tem uma diferença sutil, porque você está vendo de trás para frente ou de frente para trás. Então, aqui chama a atenção nesse número aqui, 36,8, o que quer dizer? O grupo que morre tem 35,8 vezes mais chance de ter sido RACS 5 ou 6 do que ter sido RACS 1. O grupo 4, os que morrem aqui, 9,1. Aqui está dizendo que tem 8,1 vezes mais chance do grupo que morre ser do grupo 4 do que ser do grupo 1. Mesma coisa para a idade na cirurgia. Está trabalhando com ódice. Quem é o controle? O controle é sempre o 1. O 1 é criança de 1 a 17 anos. Então, o que eu leio aqui nesse 3? O grupo que morre tem 2 vezes mais chance de ser menor do que 30 dias, de ter sido menor do que 30 dias quando operou, do que ter 1 a 17 anos quando operou. Aqui no meio, o grupo que morre tem 0,7 vezes mais chance de ter sido entre 31 dias a menos do que 1 ano do que ter sido menor que 30 dias. Do que ter sido, desculpa, de 1 a 17 anos. Então, mostrando essa associação, mas não de risco, de chance, sim de chance. Prematuridade também. A chance de quem morre é 50% maior de ter sido operado prematuro do que não prematuro. Entenderam? Sempre vejam, quando falar odds, vai do efeito buscando causa. Quando falar risco, vai de causa buscando efeito. A interpretação numérica é a mesma, não pode cruzar o número 1. Bom, esse trabalho tem uma outra coisa bem interessante que ele fala do artigo complementar. Quando a gente vai lá no artigo complementar e clica aqui nesse que ele informa, ele dá algumas outras informações interessantes. A métrica, lembra que a gente falou na reunião anterior sobre bibliometria, dados bibliométricos? Então, ele dá a métrica desse trabalho aí, muito interessante. Então, a gente clica ali no métricos, ele mostra quantas vezes foi lido esse resumo desse artigo desde outubro de 2004, quando ele foi publicado até maio de 2021. Veja, em outubro de 2004, 1.374 pessoas, ou pesquisadores, leram o resumo. Dois leram o artigo inteiro, oitenta baixaram o PDF. e assim vai. Então, logo no começo teve uma grande busca. Mais de 3.500 pesquisadores leram, pelo menos, o abstrato desse artigo e vários baixaram o PDF. E agora, neste ano aqui, mesmo seis anos depois, a busca continua bastante importante. Veja, de janeiro até maio, 60 leram o abstrato, 57, 62, e continua sendo baixado o PDF. Então, mostrando a importância desse artigo. Então, em 331, leram o abstrato, 27, leram o artigo inteiro, 20, baixaram o PDF. e ele já está com 58 citações na literatura, que também é bastante. O Web of Science é o melhor, um dos maiores centros de avaliação de citações. Tem 58 citações em seis anos, mais ou menos dez por ano é bastante. Então, são essas informações metodológicas que a gente consegue nesse artigo.